Um dos maiores nomes do futebol putiguar morreu na madrugada deste domingo. Marinho Chagas foi eleito o melhor lateral esquerdo da Copa do Mundo de 1974, vencida pela Alemanha. Morreu Marinho Chagas, o lateral esquerdo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1974. Nascido no Rio Grande do Norte, Marinho tinha o apelido de bruxa. Era conhecido pelo comportamento exibicionista e extrovertido dentro e fora do campo. Cabelos louros, longos e despenteados, deixa 13 filhos, resultados de vários casamentos e uniões. Cobrado por ir ao ataque e desguarnecer a defesa, trocou sopapos com o goleiro Leão, no intervalo do jogo em que o Brasil foi derrotado pela Polônia por 1 a 0, na disputa do terceiro lugar na Copa da Alemanha, em 1974. Considerado como um dos maiores laterais esquerdos do São Paulo e do Botafogo do Rio, driblava fácil, tinha chute forte, colocado e tinha boa visão de jogo. Marinho morreu devido à hemorragia no aparelho digestivo. Marinho morreu, tinha 62 anos.